Ai, meu Deus, como é que cola esse trenco tanto... Vamos lá, tanto brilho natural. A minha já tá soltada, vou ficar segurando aqui. Tá, peraí. Vamos lá, bom, somos mulheres, né? Aham, somos mulheres. Então, quer começar? Você tem que perguntar, eu sou... Nananã, eu sou mais jovem. Eu sou brasileira. Você é brasileira? Tá. Eu sou... Negra? É. Tá. É pop? Eu vou perguntar isso. Hum, não é pop. Ih, mas tu tá. Entendi. Tá, eu sou jovem. O que é jovem pra você? Mas é jovem? Jovem não é velha. É jovem. Eu canto sertanejo? Canta não. Canto não. Não. Não canto. Eu canto em português? Canta. Tá. Canta. Eu sou jovem? Não. Ok. Mas tem alma jovem. Eu tenho filhos? Tem. Tem. Ai, tem, é fofo. Coisa mais linda. Ai, para. Tem. Eu canto samba? Pode cantar. Canta. 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 Eu sou brasileira? É. É, né? Canta português? Eu sou negra. Você é. Eu sou Elza Soares? Você é. Eu sou jovem, eu tenho um filho. Tenho dois filhos. Tenho dois filhos. Menina e menino. Uma menina e um menino. Nossa, eu sou muito ruim. A menina é sua cara. A menina é minha cara. Eu sou ruim nessa brincadeira. Um dia eu vou estar à toa. Negra Lee, Negra Lee. É claro que eu sei que é a Negra Lee. Não sabe por que ela tinha dois filhos? Tem. É que o Noah nasceu tem pouco tempo. A coisa mais linda do mundo. E a filha da Negra Lee, a cara da Negra Lee. Eu achei que ela era a minha cara. Não. Não, não é isso. Não é como se você fosse a pessoa? Eu sou isso? Você lembra do dia, ou do momento, ou de algo que aconteceu, que você falou, Ih, acho que aconteceu. Então, eu cantei no aniversário do Paulo. Paulo Gustavo. Ele falou, vem, canta Beyoncé, canta não sei o que, canta o que você quiser, canta não sei o que. E aí, tinha outras pessoas famosas lá, que eu sabia que ia acontecer. E eu ali, fingindo costume, porque tem isso na nossa profissão, né? A gente ama, a gente tem ido, né? Mas aí, tem essa coisa que a gente sabe, que às vezes a gente não quer invadir o espaço do outro. Você encontra e fala, tudo bom? Você fala, tudo bom? Fernanda, como é que você tá? Ai, a Millie. Você tá assim. É a Millie. E aí, tinha várias pessoas lá, que sabiam quem eu era. E eu fiquei assustadíssima. Tipo a preta. Tipo o Marco Luke. Tipo uma galera, assim, que ia falar, pô, eu fiz teu vídeo, que não sei o que. E eu tava assim, admiro muito o seu trabalho. Não, muito, nossa, que honra que eu ouvi isso de você. Não acabei, vocês tão assim, c******. Caralho, botando mensagem pra família. Gente, você não sabia que acabou de falar comigo. Cara, o Marco Luke acabou de falar comigo. Eu tô nervosa. Isso, pessoas do meio me reconheceram. Aí foi muita coisa pra minha cabeça. Eu não dei conta. E quando é que a carreira realmente começou a acontecer que você falou, agora vai, a gravadora, a primeira música, pesadão, surgir? Eu assinei com a gravadora, um trabalho pontual. Mas acabou que na primeira reunião eles já me propuseram um contrato. E aí eu peguei o contrato e falei, faço o que com essa merda? Que eu não tenho advogado, tem ninguém que eu faço o que com esse negócio aqui. E aí, foi uma correria pra tentar entender do que se tratava o contrato. Você não tinha empresário, nada. E aí? Aliás, eu pedi tanto pra gravadora, quando chegou a gravadora eu falei, pra que eu pedi uma gravadora? Eu não sei nem que eu faço pra gravadora. Vai com essa cara, como se eu entendi tudo. E depois pesquisa aqui. Maravilhosa. Foi assim.